Sejam bem-vindos. Prepare seus instintos. Venha aí. CEDER. CEDER. Galera, os me chupa. É o peito. A mulherada fica doida. Galera, os me chupa. Botando o Brasil pra dançar. No comando das mixagens. No comando das mixagens. DJ Diogo Andrade. Esse sim, faz a festa. Tô. 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 Mais de uma semana Aqui você é macho, né? Mas a gente sabe da sua fama Anda pra lá e pra cá Com essa só calça jeans Soscada no relo E ainda quer pagar de machão Monta no cavalo E sai com o rabo todo empinado E aí, cowboy viá Senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Senta no cavalo só pra levantar o rabo 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 Galera, os me chupa Voltando no Brasil pra dançar DJ Diogo Andrade Diogo Andrade E aí, cowboy viá Chapeuzinho dobrado E aqui no rodeio Cheio de querer ser pião Vivela na calça Engraxa sua bota E paga de machão E aí, cowboy viá Senta, eu sei que senta Ele senta Ele senta, eu sei que senta Ele senta, eu sou que senta Ele senta, eu sei que senta Tiago Eventos Senta no cavalo, só pra levantar o rabo 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 Galera, os me chupa, botando o Brasil pra dançar Tiago Eventos Dois, três e vai! Pirulico! Pirulico! É o peito! É o peito! É o peito! É o peito! DJ Diogo Andrade Diogo Andrade Ah, é uma comédia, né? Tá gostando? Então vamos tudo de novo! Um, dois, três e vai! Pirulico! 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 Piruli É o peito Galera, os me chupa É, é, é É o peito Piruli Perere Piruli DJ Diogo Andrade Esse sim, faz a festa É o peito Um, dois, três e vai Acesse www.djdiogoandrade.com.br Mas quando eu te pegar, novinha você vai ver Tiago Eventos, esse nome sim, tem sucesso E aí, Jair da Rota, hoje ela vai ver Não tem chuva, não tem sol, não tem nada que estraga Aí você me paga, aí você me paga Eu falo sério, eu te juro, dessa vez é pra valer Mas quando eu te pegar, novinha você vai ver Mas quando eu te pegar, novinha você vai ver DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade, esse sim, faz a festa De ter completamente, essa é a minha saca Aí você me paga, aí você me paga Eu faço valer a pena, você faz por merecer Aí você vai ver, aí você vai ver Aí você vai ver Tantanhar olhando ela, de vestido transparente Cada coisa que eu penso, cada coisa na minha mente Tá ficando loucona, doidona, ninguém segura Se entregou todinha com três doses de amarula O perfil dessa vida é pra valer a pena A garota tira um poleco na hora Ela diz, ela provoca, ela seduz e vai embora Você tem que ser minha, agora tu não me escapa Eu te falei amor, é hoje que tu me paga E aí, Jair da Rocha, hoje ela vai ver Aí você 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 vai ver Mas quando eu te pegar, novinha você vai ver Galera, hoje me chupa Voltando no Brasil pra dançar Aí você vai ver Aí você vai ver Aí você vai ver Aí você vai ver DJ Diogo Andrade Diogo Andrade Aí você vai ver Mas quando eu te pegar, novinha você vai ver Galera, hoje me chupa Voltando no Brasil pra dançar DJ Diogo Andrade Esse sim, faz a festa E vem na movimentação Vem na movimentação Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão E vem na movimentação Vem na movimentação Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão Pula, pula e sai do chão Vai, vai Convoco a mulherada Pra dançar também Depois que entrar na roda Tu vai ser minha reféria E vem juntinho com os prisioneiros Como manda no refrão Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão Vai, vai Tiago Eventos Esse nome sim Tem sucesso Convoco a mulherada Convoco a mulherada Convoco a mulherada Convoco a mulherada Pra dançar também Pra dançar também Convoco a mulherada Pra dançar também Depois que entrar na roda Tu vai ser minha reféria Vem juntinho com os prisioneiros Como manda no refrão Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão Bate o pé Joga a mão Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão Bate o pé Joga a mão Bate o pé Joga a mão Bate o pé Joga a mão Pula, pula e sai do chão Pula, pula e sai do chão Vai, vai DJ Joga Andrade Joga Andrade Acesse www.djjogandrade.com.br Posso colocar o dedo no seu copinho Vem, coloca, bem devagarinho Posso colocar o dedo no seu copinho Vem, coloca, bem devagarinho Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ui, haha Pula, 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 pula Galera, os me chupa Botão Brasil pra dançar Tiago Eventos Esse nome sim, tem sucesso Aí, cara Se colocou o dedo no meu copinho Aí, zoa tudo, cara Ah, vai dizer que você não gostou Posso colocar o dedo no seu copinho Vem, coloca, bem devagarinho Posso colocar o dedo no seu copinho Vem, coloca, bem devagarinho Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ui, haha E aí, gatinha Gostou ou não gostou? Ai, é claro que eu gostei Coloca de novo Ah, demorou Só se for agora Posso colocar o dedo no seu copinho Ui, haha Ai, 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 ai Ui, haha Ui, haha Galera, os me chupa Botão Brasil pra dançar Ui, haha Carol quero saber Ui, haha Carol quero saber Ui, haha Tiago Eventos Esse recado é pras virgens Se for pra beijar Eu beijo minha mãe Ui, haha Ai, 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 ai Ui Carol quero saber Ui Carol quero saber Ui Quando é que vai rolar Não aguento mais você Dizer não na hora H Esse papo de infrigidade Já é coisa do passado Já passou da hora Desse selo ser quebrado Flip, eu não sei Eu prefiro da beijinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Flip, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Ai, 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 ai Ui 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 Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho C-C-C-C-C-C-C-Carol C-C-C-C-C-Carol DJ Diogo Andrade Esse sim, faz a festa C-C-C-C-C-C-Carol Quero saber, quando é que vai golar Não aguento mais você, dizer não na hora cá Esse papo de virgidade, já não é coisa do passado Já passou da hora desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei, eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora de perder o meu selinho Lipe, se eu deixar, acho que vou me arrepender Não vá te arrepender, porque eu sei como fazer Ai, 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 ai Não quero perder o selinho, eu só quero Ui Não quero perder o selinho, eu só quero C-C-C-C-C-Carol Não quero perder o selinho, eu só quero C-C-C-C-Carol Ui Não quero perder o selinho, eu só quero C-C-C-C-Carol Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero Dar beijinho Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero Dar beijinho C-C-C-C-C-Carol Galera, os me chupa Acesse www.djjogoandrade.com.br Desce danada O baile tá bombado e as gatinhas preparadas E os homens só babando na calcinha das danadas As gatinhas tão chegando, todas assanhadas E os homens batem calma e só, pras preparadas Os homens não gritam, para a mulherada E as gatinhas ficam loucas, na dança da danada Os homens batem palmas, pras preparadas E o baile vem gritando Desce danada Desce danada Desce danada Thiago Eventos, esse nome sim, tem sucesso Desce danada O baile tá bombado e as gatinhas preparadas E os homens só babando na calcinha das danadas As gatinhas tão chegando, todas assanhadas E os homens batem palmas só pras preparadas Os homens dão um grito para a mulherada E as gatinhas ficam loucas na dançada danada Os homens batem palmas para as preparadas E o baile vem gritando Desce danada Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Desce aí danada Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Desce danada Desce aí danada Galera, hoje me chupa Botando o Brasil pra dançar Galera, hoje me chupa Botando o Brasil pra dançar DJ Diogo Andrade E se sim, faz a festa De que que adianta tu bater de frente Se tu vai ter que me aturar Pra que tanta inveja, tanto olho grande Assim tu não vai me derrubar Então se meta, nunca é teu Porque a vida é puta Seu pesadelo sou eu Minha presença te perturba Se não gosta, eu só lamento Vou te mandar uma receita Tu aceita 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 De que que adianta tu bater de frente Se tu vai ter que me aturar Pra que tanta inveja, tanto olho grande Assim tu não vai me derrubar Então se meta, nunca é teu Porque a vida é puta Seu pesadelo sou eu Minha presença te perturba Se não gosta, eu só lamento Se não gosta, eu só lamento Vou te mandar uma receita Aceita Tiago Eventos Esse nome sim, tem sucesso Aceita Aceita Acesse www.djjogandrade.com.br Tiago Eventos Esse nome sim, tem sucesso Pare Pare Desce Balanço Popozão Acho Chuchu que piriguete Bate na palma da mão Eu disse Pare Desce Balanço Popozão Cartão postal Já tá na área Com o bonde do Tigrão Assim Embaque nesse monte Que é pura futição Cartão postal Já tá na área Com o bonde do Tigrão Nessa festa Tem de tudo Muita minhas oração Vem com a gente nessa hora E tente muita atenção Agora pare Desce Balanço Popozão Acho Chuchu que piriguete Bate na palma da mão Eu disse Pare Desce Balanço Popozão Cartão postal Já tá na área Com o bonde do Tigrão Assim Fone do Tigrão E cartão postal Deixa que a gente assim Pra embarcar no nosso bonde Tem que ter descontração Se vem grilado Não adianta Aqui não entra não Agora tá saindo a regra Aperta aqui na minha mão Escorredor Dá licença Vila anda meu irmão Olha aí Pare Desce Balanço Balanço Popozão As chuchu que piriguete Bate na palma da mão Eu disse Pare Desce Balanço Popozão Cartão postal Já tá na área Com o bonde do Tigrão Desce E barque nesse bonde Que é pura condição Cartão postal Já tá na área Com o bonde do Tigrão Nessa festa tem de tudo Muita vida nessa nação Vem com a gente nessa onda E preste muita atenção Olha aí Pare Desce Balanço Popozão As chuchu que piriguete Bate na palma da mão Eu disse Pare Desce Balanço Popozão Cartão postal Já tá na área Com o bonde do Tigrão Desce Gente Galera Os me chupa Botão Brasil Pra dançar Embarcar no nosso bonde Tem que ter de contração Se vem grilado Não adianta Aqui não entra não Agora tá sabendo a regra Aperte aqui a minha mão Escorredor Dá licença A fila anda meu irmão Eu disse Pare Desce Balanço Popozão A chuchu que piriguete Bate na palma da mão Vem Pare Desce Balanço Popozão A confusão Já tá na área Com o bonde do Tigrão Desce Pare Desce Balanço Popozão A chuchu que piriguete Bate na palma da mão Peraí Pare Desce Balanço Popozão A confusão já tá na área Com o bonde do Tigrão DJ Diogo Andrade Diogo Andrade Galera Os me chupa Botando o Brasil Pra dançar É a letra mais difícil Que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade De cantar essa música Terrível Assim Assim Ha-ha 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 DJ Diogo Andrade Esse sim Foz of Festa A chuchu que A chuchu que A chuchu que Agora eu quero vir O grito da solteras E quem já tá casada Todo mundo Chega afuera Agora eu quero vir O grito da solteras E quem já tá casada Todo mundo Chega afuera Agora eu quero vir O grito da solteras E quem já tá casada Todo mundo Chega afuera Tiago Eventos Esse nome sim Tem sucesso É a letra mais difícil Que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade De cantar essa música Terrível Assim Maravil 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 Música DJ Diogo Andrade Diogo Andrade Música Acesse Quando ela bebe ela fica maluca louca muito muito safada Muito, muito, muito safada Quando ela bebe ela fica maluca louca muito, muito safada Muito, muito, muito safada Ela diz que no vale não bebe cerveja pra não ficar barriguda Diz que mulher tem que ser vaidosa e manter sua postura Na academia ela cuida do corpo, malha pesada pra ficar gostosa Chega de noite, ela saca as amigas, toda arrumada, bonita e cheirosa Dançando com as caras e boca, chama a atenção da rapaziada Vestido batendo na coxa, não tá nem aí pra nada Com copo de uísque na mão, falo que não bebe Que nada, que nada, que nada, tá solteira, tá? Tiago Eventos, esse nome sim, tem sucesso Tá solteira, tá? DJ Diogo Andrade, esse sim, faz a festa Tá solteira, tá? Acesse www.djjogandrade.com.br Vê, oi, 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 oi Eu sei, oi, oi, oi Você quer, amor Você, 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 você quer Galera, os me chupa Botando no Brasil pra dançar Tiago Eventos Você, 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 você Cae em mi vacio profundo Ah, você, você, você Fantasia, você, você, você Energia, você, você, você É sexo, sexo, sexo Ah Você, 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 você Ah Você, você, você Ah 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 É sexo total Big Game Diogo Andrade Esse sim, faz a festa Galera, os me chupa Botão Brasil pra dançar As mina pira Se é patrão, as mina pira Se tem carrão, as mina pira De camarote, as mina pira Puxa o pão e melas, pira Chocolate, as mina pira Beijo na boca, as mina pira Sacanagem As mina pira De jeito Você quer As mina pira As mina pira As mina pira Marcelo Gaúcho Esse bagulho é muito doido, meu Deixa que eu vou te falar dessa parada aí É nóis que tá, é nóis que dá, morô E a parada é a seguinte As mina pira Pira DJ Diogo Andrade Esse sim, faz a festa As mina pira 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 Na beira da praia Em cima do carro de som As mina pira 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 Cevete a gelada E Red Bull de montão As mina pira Pira Ela vai por baixo E o cara vai por cima As mina pira Pira Mocosada Atrás da duna Tomando umas pira As mina pira Vé Festinha no afê Faz uma gracinha Leva ela na piscina Pra tomar uma tequila Ela fica soltinha Aí que fica bom Nas bagas de patrão Ela aspira o cabeção Tiago Eventos Oh, oh, oh As mina pira As mina pira Oh, oh, oh As mina pira Oh, oh, oh As mina pira As mina pira Oh, oh, oh As mina pira As mina pira DJ Diogo Andrade Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Diogo Andrade Detona Diogo Andrade